Olho pra uma cara de se vai vai Olha pra uma cara de que eu vou vou Acho que sem tal onde você vai vai Então eu enxilei sei que você gostou Olho pra uma cara de se vai vai Olha pra uma cara de que eu vou vou Acho que sem tal onde você vai vai Eles tem paradigmas? É dois vestes com as redes, ok? Gente, a energia é pra cima! Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Cês vão ver, cês vão ver! Ei, ei, ei Mani, 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 mani No peito anão, cê fez o sinal da cruz Faz mesmo que cê não sai vivo daqui nem com Jesus Você tá me olhando aí com essa vilha Tá ligado, cuidado com o que eu trago na minha virilha Eu saio vivo, legal, te mato, me improvisado 2015 já passou, esses dois tão aposentados E aí, por isso que cês nunca rima nada Que eu chego pesado e amassa esse cara na levada Ó, nego drama, gastação, esse é o perigo Quando tu acorda e fica isolamento O teu bafo é radioativo Cê tá de sacanagem Sabe que eu te gasto Eu chego aqui no frio, eu sou pesado e sou devasto Ele é pesado, é gastador e só fala besteira Que continua o seu cabelo pra vizinho, eu sou coqueira Quem que cê traz da virilha, não é verdade? E um pau pequeno que não salva por verdade Tá manjando, não é piroca? Tocando esse bagulho é que se toca Moleque, a rima é rara Coronavírus tinha show e morreu Assustado com a sua cara Aê, aê Na moral, falou até do perigo E manda que eu tô tranquilão Olhando você, seu barbeiro, cair do caminhão E aê Por isso agora não é a cura Coronavírus não pega em você que ela não gosta de feiura Ah, eu sou eficaz Agora eu entendo o motivo do seu barbeiro Ficar sem pagar o gás Tá ligado, mano? Minha rima é discreta Vai cortar o cabelo e fortalecer uma merreca O Coronavírus morreu quando me viu Ele desistiu de rir e quando eu vi é o nego drama Cê tem que entender que cê é fraco pra caralho E hoje me cedendo eu vou tacar, é muita chama Mano Não é corona, é carona Você falou corola que só pega uma carona Você tá ligado, cê quer rap por fama Puta que pariu, rimou vírus com o nego drama Só fala merda, rima da gora, rima em brasa Você não é MC, só serve pra botar fogo em casa E aí, por isso tá perdendo na batalha Que cê tem já contra o homem, mas sabe que já dá falha Barulho pra batalha Certo Vamos lá Barulho pra zima de samurai e nego drama Osama e NG NG só Barulho pra zima de osama e NG Quero que eu te fique Não Samurai e NG é uma 1 a 0, mas tudo que vai Tudo que vai Deixa eu puxar Vem, vem Faz a pose Olha o flash Mata esse cara Mata esse cara Faz a pose Olha o flash Mata esse cara Mata Yeah 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 Oh 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 Ele quer falar do barbeiro Vou rimando, mano Você é muito fraco Eu dou um rolê até de Mustang Você quer falar do cabelo Eu sou verdadeiro E o seu cabelo Cê pintou com o suco sangue Ei, na moral nem vai nos gastos sem o clima Eu vou bater do mano agora na adrenalina É, que você vai tentar com o tronzão Mas sabe que cê é fraco Cê não manja aqui da rima Suco, tanque Tá ligado? Eu mando salvo pro Pelé Chega aqui na R&P Mas é a tua prima e sua tia Que meu suco de acerola Que vai chegar vai beber Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer, pode crer Pode crer, pode crer A tia dele vai me dar o sangue Cê tem que entender que cê tá de ninguém A sua tia, sua tia é na mulher O corpo é dela, meu parceiro Ela faz o que ela quiser Tem que entender a batida Sinceramente cê é fraco Não manda o sarrela Sua prima falou que deu pro sué E nunca perdeu o cabaço O corpo é dela Ela faz o que ela quiser Cê tá ligado, mano? Que esse é o proceder O corpo é dela mesmo Ela dá pra quem ela quiser Só que você é muito feio, mano Ela não dá pra você Pede essa parada Pelezinho Olha aqui pra ver O que que esse cara vai fazer Com camisa do Barcelona Usando tênis de correr Também não sei Rimando agora que eu sou artista E o Nego Drama Com a peita do Brasil Cabelo loiro Não é MC Acho que ele é um frentista Porra Camisa do Brasil Calma, falta o verso Emocionado Por isso eu faço rima Cê tenta controlar o zéu Mas sabe que você vai perder Agora no legado Camisa do Brasil O Nego Drama Vai fazer a mão Freestyle Ele tá ligado aqui na disciplina É Brasil mesmo Eu tenho orgulho do meu povo Lázio é beta Campeão na rima Cusão Tu é fraco Eu animo o baile Com essa botina Se bater no chão Pum Plark do Tequigo Fight Plark do Tequigo Fight Só que me falta informação É o Brasil Pente campeão do futebol Mas eu tenho E to a fã de campeão De formação Isso que eu fico bolado Cê é gastador Eu tô na trilha Eu sou raiz Tu é um DMC Só gastar só Vai perder pra mim Ideologia Que ideologia Você só falou porcaria Você fala que é inteligente Mulher que é uma baita heresia Cê sabe no bagulho O samurai tá tranquilão Por que que o Brasil Não ganha mais formação Por que quando eu tô MC Que tá lá na batalha Todo que pegar no mic Eu dou você um vacilão Barulho pra essa batalha família Sejam justos Sempre Barulho pra Osami NG Barulho pra Nego Drama e Samurai Nego Drama e Samurai 2 a 0 O que que a gente vai fazer? Continua? Barulho pra Nego Drama e Samurai Noice 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 Ate o que cê tá onde cê vai vai Dance chile e sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa Andar de moto e tirar minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Hummm Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel Tchau Tchau Tchau